Taja Panema chorou no terreiro Taja Panema chorou no terreiro E a virgem morena fugiu do costeiro Taja Panema chorou no terreiro Taja Panema chorou no terreiro E a virgem morena fugiu do costeiro Taja Panema chorou no terreiro Taja Panema chorou no terreiro E a virgem morena fugiu do costeiro Foi morto Senhor Foi morto Senhor Que veio tentar E a moça levou No taro dançará Aquele notou Foi morto Senhor Foi morto Senhor Taja Panema se pôs a chorar 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 E se lhe resistiu O boto não tome no fundo do rio Quem tem filha moça é bom vigiar O boto não tome no fundo do rio Seu dom é enorme Quem quer que o vim Que diga que informe se lhe resistiu O boto não tome no fundo do rio Que diga que informe se lhe resistiu O boto não tome no fundo do rio O boto não tome no fundo do rio O boto não tome no fundo do rio O que é isso?